Olha pessoal, tá aqui ó, o filhotinho que já saiu dessa cadelinha, o outro morreu, o corpinho dele tá aí? Não, não vou dar um saquinho. Então tá aqui a cadelinha, vamos abrir aqui assim ó, eu já vou botar ela no carro já, tá horrível, tá crítico. Então tá aí gente, eu vou urgente agora lá.